Documento Ih, esqueci a carteira Aí Pega o Marquinho Deixa eu ir Daí Não sei Pode estar no banheiro Ou na mesa de cabeceira Ná, mas também Minha carteira de motores está lá Ih, caralho Ih, não está abrindo vidro não Veio quebrado Desce o vidro aqui Filha da puta Vem quebrado o vidro, tem que mandar pro cara Para, Rui, te querer a clipada Rui, te revela que o carro que ele comprou Vem quebrado Baixa aqui, filho da puta Vou acelerar, filho da puta, tu vai ver Mara, Rui Baleiro? Baleiro, abaixa o vidro, cara Porra, tá liso comprando carro que não abaixa o vidro Calma, velho Calma, vai pra esquerda, hein Como assim? Vai pra frente, né Ontem nós abriu Vai, tem que dar um, vai, aperta Não, virei maluco Vem quebrado, pô Tem que bater assim, ó Agora vai, pode ir Pô, tá estranho, né, você tá dirigindo no lado certo O carro vem do Japão, o lado certo Esse carro é pequenininho, né Não cabe nem o Mike, coitado Ô, Mike Mas já tá lá? João, João, João Então, onde vai? Hã? Agora? Vou lá agora Vou lá e volto Vai também, bora Senta aí, Mike Pode ir na Ferrari ou na Maserati? Vai aqui, ó E o Marquinho, vai onde? Pode ir na Ferrari ou na Maserati? Vai aqui na frente Marco vai com o Mineiro Vai aqui na frente, a Ferrari aqui, ó Senta Não cabe não, pô Vai, vem Pode jogar pra trás Meu Deus Não, vai ter que abrir as pernas Caralho, vocês levam tudo a sério, mano É, é, pequeno, pô Tem que abrir as pernas, pô Senão não cabe Ô, Mike Caralho, quase eu quebrei a parada Se não vai caber, todo mundo que vai conseguir no outro carro mesmo Vocês vão onde? Maldade, ó Eles estão na maldade Olha lá, ó o Mike onde fica Ó, bota pra trás aí, mano Bota pra trás aí, velho Pode ir Vocês vão onde? Pô, o que que é isso? Eu vou de patinete Fechou Caralho, viado É muita sensação, é muito esquisita Estou acostumado com o volante aqui, ó Marco, Marco falou pra... Galera, quer ir com o Marco lá no patinete O Marco foi de patinete, cuzão Mas ele, ô Ele gostou do patinete Caralho, viado O Marco foi saindo pra comprar veio E muito estranho O carro todo do outro lado Aí, como é que se vira isso aí? Calma, mano Cuidado, não puxei muito ainda Caralho, aí vocês são maluco Cuidado, olha a gente Tá que pariu, mano E o carro lá do contrário Pô, tá que pariu É mais estranho Deixa eu botar meu cinto aqui, peraí Bota esse teijado Peraí, com calma, hein Tira o vampiro Olha, o nome do crânio do vampiro, né? Sai, olha aí o que deu aí Mas olha o que deu, olha o que deu, agora ficou melhor Deixa eu rodar aqui, ó Ah, já ia bater ali, viado Outro dia Isso aqui é uma menina responsável Eu quero abrir o barulho Já bate o vídeo aí agora, gente Cadu, dá pra ir mais um pouquinho? Meu Deus Caralho Não, senhor, vou jogar pra frente agora Pra minha cabeça sair da tela, aí, ó Não, mas tem que aparecer Tem que aparecer também, né, velho Tá aparecendo os três, pô A cabeça, a cabeça tá na frente Vai, que cabeça chave Caralho, é muito estranho Da puta que pariu Não, eu poderia estar passando mais pra vocês Tela, que você entende Por quê? Tá aqui, ó Passa pela gente de patinete Aí, John, papo reto Eu tenho medo de tu aprender a dirigir manual e dirigir esse carro aqui Porque esse carro daqui dá pra tu dar cavalinho de pau É muito fácil de fazer tudo Isso, velho, é muito estranho Caralho, papo reto Eu paro do lado de alguém do aceleradinho O cara escuta só um O cara já vem dando a farofa na hora Tipo assim Isso aqui na minha mão é um perigo O John não vai em nada Não, o John ia sacanhar com um carro desse aqui Caralho, rapaziada, eu sou louco de lixo aí, meu irmão É mesmo É que eu não sei passar marcha Cara, papo reto Eu não sou pró de thrift nem nada Mas eu ia escaralhar Fazer os bagulhos Tu aprende em dois dias aqui, John Sabe, sabe o tempo Ele aprende Dois dias, tipo assim Porque Tá ligado a cena do Do Brian correndo contra a Ferrari Que ele corre com o Supra contra a Ferrari Ele tá de Supra O cara da Ferrari E ele Eles pularam as cara ali em Malibu É ali em Malibu É o primeiro aqui É o primeiro aqui O segundo aí Faz o Tchoo Calma aí, não é assim não Tem carro na frente Faz o Tchoo Ela vai ali Não, tem que ir ali na direita, né O cara tem que dar espada com o mar, velho O carro é de 1991 É o contrário aqui É difícil taxar Te avisou, não Eu posso vir aqui, John? Não Acho que a gente tá cometendo Alguma irregularidade Caralho, aqui é bem baixo Mano, o cabrito deixou de ganhar 33 mil Mano O cabrito deixou de ganhar 33 mil O cabrito deixou de ganhar 33 mil O cabrito botou Nas apostas Botou que neque, neque Chate As soltas Estabele Não, tem que ir Um segundo aqui Quais Quais Tro Никas Quais Quais O Mike é foda, viado. Fechou a live, mano. Não, e quando o telefone bloqueia, fecha a live? Claro. Loucura. Foi ele, mano, foi ele. Ele apertou para fechar e não sabia que fechava a live. Não, mas já foi. Vamos colocar o Paulozinho aqui, ó. Foi, foi, foi. Foi? Foi. Foi o que eu vou fazer. Ah, o... O pássaro de salmão? Sim, sim. O pássaro de salmão. O que é isso? Tem que botar... Tem que botar... Tem que botar... Tem que botar... Ou pouco mais de honrar. Dez coelho. prioritize. Aff Kakou. Você pediu o Deep Fried... Tempurá é Deep Fried, né? É Deep Fried. Sim, é só a Smoky Sunset Room. Eu não sei. Mas é assim, deve ser. Tem um código de... Deep-fried, que faz a Smoky Sunset. Eu não sei. Qual é a Deep-fried? É como a Philadelphia Deep-fried. Sim, essa é a Philadelphia. Tá dando pra ver, rapaziada? Uma e a outra? Sim, apenas uma. Achei um pouco de arroz. Aquele que o Edu pediu era bom, tá? Qual é a carne? A carne também. Um pouco de arroz? Um pouco de arroz? Não, nós só fazemos um pouco de arroz. Vamos pegar um pouco de arroz? Qual é a carne? Um pouco de arroz. E um pouco de arroz? E um pouco de arroz? Não, você vai vir também. Podemos pegar um pouco de arroz e um pouco de arroz? João, é melhor fechar por excesso. Sim, sim. Tudo bem, mas sim. Pode ser o sachimim? Ou você pode pegar o sachimim? É um... Toretic Simon? Sim, duas prasão. Um pouco de arroz. E várias cheiasis e artesas. Quatro de arroz. Sim. Tem também um pouco de arroz. É um pouco de arroz? É um pouco de arroz, tá? Sim, é um pouco de arroz. É um pouco de arroz e arroz? Sim, vamos tomar uma coca normal, não é? Então é uma bebida para nós? Não, não é uma bebida. Não é uma bebida? Você quer alguma coisa diferente? Não. Eu pedi muita coisa, mas não é diferente. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O que mais é uma bebida para você? Uma coca zeta. O que é a coca zeta? O que é a coca zeta? Coca zeta. Coca. O que é o trufle salmão? O salmão é o salmão. O salmão é o salmão. O salmão é a sucuma com o trufle de álcool. Tastes bem bom. Mas não tem álbado. Não tem álbado? Não tem álbado. Não tem álbado? Não tem álbado. E aí eu vou pegar o moleque. E aí eu vou pegar o bluxo. E aí eu vou pegar o óleo. É, João, vamos sentar pra cá, João. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Mas eu quero ver se tu sabe, o Skyline, ele é Galo 12 ou Galo 24? 24. Certou? O que é isso? É Galo 12 ou Galo 24? Será que é isso? Será que é isso? É 24? É Galo 24. Eles não sabem disso. Oxe, como é que eu não sei se ele perguntou e não me respondeu. Tem que chegar pra frente. Eu acho tudo, João. Talvez você não apareça aí. Zero, zero cinco, pega. Dá uma papinha pra lá. Pega, pega ali de pontinho. Dica, pega. Você vai começar? Você? Tá? Você vai começar. Pronto. Duda, qual é o seu carro favorito? Eu já te falei. Deixa assim mesmo, na pontinha do TT. Agora vê se você lembra, eu já te falei, o que eu quero ter. O carro que você quer ter? Vai ser um P. Poxa. Qual? É o Picasso da Citroën, né? Poxa, eu te falei muito, ele não faz nada. É breve. Deixa eu te mostrar foto aqui. Palhozinho, palhozinho. Assim vai aparecer mais o... Câmera escondida. Só precisar do Palho. Palhameira? Tia, você depois volta, assim. Palhameira? Esse é o que eu falei. Você tá falando a marca, começa com o P, ou o nome do carro? Tô fazendo besteira aqui. Sabia? A marca ou o nome do carro? E aí? Ah, é uma Porsche? O negócio aqui é daquela 7,8,8, um bote. Marco mexeu, mexeu e botou o mar plano na cara da câmera. E urou. E urou, chat? Vocês não botam aqui embaixo? Tá muito baixo. Esse aqui é o nosso tripé improvisado. Se liga agora. Se liga na Play de malandro. Olha só. Na Play de malandro. Pra calar a nossa boca. De malandro. E ainda dá pra se ver ali, ó. Ela tem até um retorninho. Tô com sono pra dúvida. É, né? Domingo, né? Hoje tá cara de domingo. Normalmente meu domingo nem cara de segunda. Cara, minha segunda tem cara de sábado. Meu domingo tem cara de sábado. Também não. Vai que é pica, né, rapaziada? Ô, Duda. Tá aí. Vou fazer uma pergunta. Qual que é o carro que a gente me mostrou? Não. Ela nem sabe o carro. Não, eu tenho uma curiosidade. Ó, bonito, né? Qual foi a cantada mais bizarra que tu já tomou? Pessoalmente. Uma cantada muito ruim, assim. Posso falar a minha? Pô, mas esse aqui tá... É esse que eu consegui? Uma vez a menina chegou, passou a mão. No meu arrego. De baixo pra cima. Assim, ó. Falou, é crédito ou débito? Não conhecia. Não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Eu virei pra Lidinha e eu... Qual é esse? Você é louco? Cantada mais bizarra que tu... Como assim? Ela chegou, passou a mão no meu arrego. De baixo pra cima, assim, ó. Falou, é débito ou é crédito? Não. O que é isso? Falei, crédito, bitch. Eu falei... Atirada. Certo? Qual foi a cantada mais bizarra que tu já tomou? Não sei. É que assim, eu fui pra Porto, né? Em... Dois mil e... Passou a mão no meio do rei. Criar seu débito. Criar seu débito. Criar seu débito. É, eu não abatei nada. E aí eu recebi muitas cantadas. Tipo lá, tipo, viagem de formatura, mó galera. Fazendo um lindo. E qual foi a melhor cantada? Depois da do John. Não teve nenhuma, assim? Que eu lembro. Que dá certo, não. Assim, que dá certo. Menino chega, né? Desse jeito aí. Eu acho que o negócio não é a cantada. É a atitude de uma. É a atitude de uma pessoa. Por exemplo, se alguém que você não tá interessado, eu passo uma cantada pra você, tipo, ruim. Você vai ficar, nossa, que merda. Aí se você tá muito interessado na pessoa, mas ela pode passar aqui horas mais cantadas. Vai ficar assim, ó. Então o segredo é ser bonito. Tem aí, podia um branco. Então o John tá feito. Vai lá, vai lá. Vai feita pra tu aparecer. Qual foi a melhor cantada que você já passou? Você não vai sentar. Um dia eu sou o Rui, né? Chegou sem falar, eu sou o Rui. Aí conquistou. Ele namora, já tá com a mesma mulher já há uns três anos. Pelo amor de Deus. Não, não é que bom. Tá. Desde que eu gostei. Dez anos. Aquele vídeo meu, pulando de paraquedas, você já tava com ela. Ô, vocês tão fofos, tá? Alguém pesquisa lá o dia que eu postei aquele vídeo de paraquedas. Adoro ela. Foi em 2020. Em 2021. A gente vai virar agora besties e sair todos os títulos. Gostou da ideia? Eu vou começar a jogar golfe. O que é? Vou jogar golfe. Você? Só bola no buraco. O Jô é muito mal doido, velho. Golfe, caralho. Então, essa era aqui. Aqui, já viu a quantidade de campo de golfe que tem aqui, velho? Tem muito. No meio de Beverly Hills e de Bel Air também. A galera joga muito golfe aqui pra fazer negócio. Tem que jogar bem, né? Já viu o Canelo? O Canelo joga golfe, o Curry joga golfe, o DJ Khaled joga golfe. No Brasil, que artista joga golfe? Eu. Vocês são jogadores. Nossa, eu conheço meus amigos de Curitiba todos jogam golfe. Playboy, né? É, Curitiba. Você não vê um Turo jogando golfe? Não vê. Um Turo. No máximo, você vê o cara querendo fazer dinheiro. Ele é aquele cara que carrega parada, ajuda no taco, não sei o que. Caddy. Caddy, em inglês é Caddy. Eles estão trampando lá pra jogar, fazer um bagulho e jogar fora do país. Fica. Claudio, o pai é o jogador, pô. Olha o Mike. Olha o Mike. Vai fazendo uma aula, né? Vamos hoje no Topgolfo, vamos? Hoje não. Vamos hoje. E isso? O cara é errado. Aqui o pai não tem que dar pra você, certo, né? Vamos. Vai amanhã, pô. Vamos, né? A gente vai. Vou levar lá no date. Lá pro Topgolfo. Fechou. Vem lá jogar um golfe. Aqui no Gui, pra ter esse dia, tem até um fit, sei lá. Que loucura. Se der eu em casa, você tá jogando golfe de no Gui. Vai lá, jogando golfe de no Gui. Vai até lá. Errei, fiz o João Vlogs ou acertei e fui o Ruitinho? Eu espero. Eu espero, por exemplo, eu tinha compromisso lá. Eu não sei. Vem até que horas o Topgolfo? Tá bom, tu roda isso. Tu foi de Skyline. Meia hora de meia. Vou de BMW X3. Vai de Skyline. Uma semana, o peso de gasolina aguentou. Tu não me passei nem pra baixo aqui. Cara, tu tinha que treinar um pouquinho pra tu dar um rolê. Eu só não vou estar no carro. Eu prefiro andar no carro. Vou te falar. Eu prefiro andar no Skyline com o John aprendendo a dirigir do que com o John depois que ele aprender a dirigir. Sem dúvida nenhuma. Momento histórico. Nossa, mas ele nunca foi maluco. Nunca vi. Vai também. Foi maluco no volante. Maluco no volante, o John? É mesmo, ele não é não. Graças a Deus que não foi comigo. Meu filho, um dia a gente indo pro Bosque Bar. Aí, vamos de Porsche. Ele saiu rabiscando, segurança atrás. Segurança chegou três minutos depois, velho. Com a poxa, a sua do Rio? Aquela aqui sem placa queria andar lá. Muito boa, muito boa aqui, ó. A porta, a porta também. A porta, a porta. Quanto? A água. É, dois. Três. Pede ter a lei lá. O seu gudu tá salvo lá. Chegou uma hora, pista de dois carros, com dois carros na frente. É eu. O John, pronto. Agora o John vai frear. Ele jogou em cima do meio fio, subiu com os dois pneus e passou do lado do cara. Por cima do meio fio. Aí que eu tranquei. Cheguei, cheguei. Tá ligado quando você fica... Tenso, tá caralho. A viagem toda. Quando eu cheguei, eu... Caralho, velho. Quando ele jogou em cima do meio fio, eu pensei, caralho, o John é maluco, velho. O que eu tô fazendo aqui? Naldo, tu fez isso mesmo, porra. Lembra não? Ele falou que não jogou. Mas ele jogou. Era o meio fio baixo. Não era meio fio. Tá ligado quando o meio fio é... Eu falei com ele na... Ele falou, bateu no meio fio. Eu falei, não subiu, pô. Não subiu. Ele passou, passou, passou. Subiu, não subiu. É que não é meio fio assim, é. É meio fio tipo do tamanho dessa mesa aqui. Sei. Dois dedos. É só um bagulhinho assim. Ele falou 6488, eu furei dois pneus, pô. E você que tava, não tava? Nos dois. Nos dois, é. Ah, mas foi dirigindo no México, né? Foi. Cozão. Os rolê que a gente fazia lá. Então, a moral, o México ficava doido. Vai que baguncinha. Você viu esse vídeo aqui? Não, não? Não, não. Falaram que no final eu falei morto. Não falei. Escutei mais dez e não falei. Não falou. Não falei. Porra, mó respeito, se namora, tá louco. Vê se não vai ficar aqui. O que é isso? Oh, aqui! Posso pegar cebola, por favor? Comer arroz com pauzinho? Posso pegar cebola? Cebola Por favor Mas o que? O que é isso? O que é isso? Muito bonito, diferente Do nada E o meu pauzinho E o meu pauzinho Aqui, ó Acaba com você, né? É Cara, eu olho pra ele Já penso na risada dele Gurei por um sorriso Obrigado O que é isso? O que é isso? Comenta aqui Como é que os japoneses comem arroz com eles? Porque o arroz japonês é maduro Com licença Com licença Com licença Você gosta? Conta só uma colher aqui pra ver se é bom Olha o John fazendo o pratinho da... Ela também, né? Também quero Tu tá pegando daqui Pode parar É, o John... Aí, ó Tá bom? Arroz de carreteiro Tá bom, John? Arroz de carreteiro Filho, tem comida pra porra pra comer Não, eu não sei se eu vou gostar Eu não comi É mexidão, pô E como é que o joelhinho vai conseguir? Não, não dá É com isso, pô? Tá bom Acho que é meio diferente Tu tá do lado da rua Agora pronto, virou cabrito agora Viu cabrito? Cabrito tá com ciúme Quando você incentivou a Tília a começar a fazer live? Foi, eu e o Marco O Marco falou pra ela, faz live Isso é resenha Ela é mó sorridente Nas lives Tudo lá tem uma crise de riso Tá bravo, eu falei pra ela fazer uma live no estúdio Esse arroz aí é... Bem diferente Muito lindo Arroz de carreteiro Filho, hein? Ô, Mike, meu filho Mariano Esse aí é muito bom Arroz de carreteiro Arroz de carreteiro Você não precisa isso, mano Jogou um ouvido de carreteiro aqui, então? Aí, come a carne já pra tirar Vou ver se é muito bom, na moral mesmo De camarão De camarão? Não, esse aqui é topo de um pouco Talvez o de lá seja melhor O lado do... Tem que ser tchau A qualidade do camarão Deve ser Porque esse camarão você pode ver que tá um pouquinho duro É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom O que é muito bom 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 O que é muito bom O que é muito bom É muito bom É muito bom É muito bom O que é muito bom O que é que o senhor Tá bem vendo, Marcos? Eu não tô... Tava na praia Porque tem algumas coisas específicas Que mó galera tem energia Tipo gato Marcones Camarão Tem energia a gato? Como é que você tava lá em casa? Eu não ficava perto dos gatos E eu fechava o quarto Pra eles não ficar aí Eu fechava pra... Pra moça não deixar aberto Porque se ele for no bagulho da cama, aí tipo, eu coçar meu olho, fodeu. Fica espirrando, o olho fica vermelhão. Tá com junto de vídeo, meu? Quatro. Tava na praia. Quatro, mas só que deu a última vez, tinha o outro lá melhor. E o que que eu uso com os gatos? Tu? Não. Tá com minha mãe. Minha mãe gosta dos gatos. Manda vídeo. Manda vídeo todo dia. Mas era com a fã, era ótimo. É. E o cara que entra lá? E a música BR? Tinha o filhotinho depois, pô. E a música BR é essa? Pô, o dono, já tô cheio, mano. O peito pediu mais coisa. Tudo mais? Tem uma porrada de sushi, viu? Caralho, mas vai levar a comida pra pôr pra galera. E, né, cheio não é satisfeito, mano. Você já fez aquelas aulas de etiqueta? Você não fala é? Você tá falando, você tá fazendo aula de etiqueta? Você nasceu assim. Você falou, eu não tô cheio, eu tô satisfeito. Pô, é de sacanagem, né? Eu estou empancurrado pro cacete. Ah, caralho. Fala isso na... Já assistiu uns vídeos de etiqueta no... Ó. Já assistiu uns vídeos de etiqueta no Brasil, no YouTube, só de resenha. Tô, mas esse pratinho tudo lá de carro, é bem gostoso, tá? O café é assim, né? Tem que subir assim, né? Cara, eu gosto do Mr. Chow, que é o lugar que parece fast food, velho. Tá muito rápido. Deve ficar só arrequentado, né? Parecido. Parecido é assim que rolando. Mas é bom pra cacete. Eu gosto, pelo menos, do nhoque de lá. Sei lá, tem uns cinco anos que eu não... Tipo, um cara faz e deixa lá meio que... Pré-pro. Pré-pro, velho. Tipo, espoleto. Eu acho que o... É, acho. Cara, o John e o Marco vão tirar algum dia essa pulseira que eles estão usando? Esse dia, ó. Deixa eu tirar essa porra, então. Pera aí, é o manjo que assinou ela. Bora. O John vai me cortar, ó. Porro, cara. Ai, ai, ai. Para, John. Caralho. Isso, fica assim. Pusão, ó o tanto de coisa aí, ó. É indestrutível. Foi o Elon Musk que fez. É, ó. Esse aí veio mania aí. É, ó. É, ó. Esse aí veio mania aí, ó. Criança aí que eu sou de manhã. Caraca, o hot de Philadelphia não veio. Veio esse aí. Será que ele não teve hot? Pô, fudiu. Sem certeza. Falei que era um Philadelphia deep fried. Fala com ele aí, vê se quer vir. Eu falo que eu acho que a reata vai fora. Então, tem que ver o hot de aqui a mão, mano. Aí o John levanta aqui, pô, é, né? Meio pau, meio feito. Esse é o aranha, eu não comi nada cru. Nada cru. Nada cru. Eu não comi nada cru, chat. Nada cru. 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 Essa foi suposfo da pra pragar. É o frio na rua. A deep fried está na rua. Nada cru. Nada. E já está chegando ou não? Não, é um frio na rua. O que não é que é? Essa é essa? O que é? Está recebido. Eu?", né? Obrigada Obrigada Sim Eu não gosto muito de japa não Eu gosto muito de japa mas Eu gosto Eu gosto muito de japa Me levou no nobu Salmon Tempura é de frio Sim Só o frio é de frio Mas o frio é de frio O frio é de frio Só o frio é de frio Não, não, eu queria O frio é de frio Mas o frio é de frio Muito obrigado Obrigada Olha, olha O que é isso? Caralho Alguém Faz o edite antes do começo O que ele falou? Pede menos, João Pede menos Pede menos Falei para não pedir o arroz O que encheu geral com arroz O que é isso? Me marca o ajuda aí Leva lá para casa, já já eu como De madruga Calarica Marquinho quando? Marroca o quando Você não bora o arroz? O aladão vai ter Duda, prova esse aqui ó, esse nada é cru, só tira o cumbia sempre, que isso, John? Foi, irmão, você mandou pegar já, pai. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Muito bom. Não gosta nem de migris, tá bom? Esse aqui, esse aqui é trupado, bonzão. Pedi pra experimentar, esse aqui foi o único a mais que eu pedi por isso. Obrigado, irmão. Vamos eliminando por etapas, eu acho que dá pra machucar a bala com tudo. Vamos comer o que hoje? Comida. Com arroz e feijão? Errei, pude um bloco só. Vamos comer. Não, 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 não. O nome do cara lá é Peter, ou Peter? É Peter. Não, já brilhou comigo já várias vezes porque não sei o nome dele. Mas você falou? Gostou ele de onde? Já achei que ele era Ei Nerd. É, eu chamei de Nerd também. Ei Nerd. É, também chamei ele pra mim mais. Ei Nerd, antes. Cara, eu nunca, eu comecei a assistir ele, né, porque ele falava de Marvel. Ele assiste mesmo todos os filmes ou alguém roteiriza? É tarada, agora. Não é possível que ele tenha tanto tempo... Tem cara que faz o roteiro. Oi? Tem. Mas ele assiste também. Putei Deus, ó. Ele gosta? O estúdio dele lá na casa dele. Chama... Como chama aqui John? O Okami. O Okami, quem é? Já vem ajudar aqui, ó. Não, tornou o japonês aqui, o Okami, sei lá o que. Tá aí, você fica? Minha mãe manda vídeo dos gatos todo dia. Acabou de mandar um vídeo. Com o cano. Tá bom. Vocês preferem gato ou cachorro? Cachorro. Gato. Cachorro. Nenhum dos dois. A casa fica com cheiro de bicho. Não, o cachorro é foda. Tem parceiro meu que mora no apartamento. Tem parceiro meu que mora no apartamento e tem gol de retriever. A casa toda é cheia de bilo e... É foda ter um gol de retriever em apartamento. Pequeno. É isso que eu ia falar? Igualmente. Pô, eu acho que... Ele é pirativo pra porra. E o cachorro é muito enérgico. Tem que levar pra passear todo dia, pô. Dá doido. Não, pô. Eu tive o meu. Mas o meu morreu. Não quis ter outro. Cara, tipo, ter um border collie em apartamento é foda. Tem que levar pra passear muito todo dia. Eu tinha um dog alemão em apartamento. Quer dizer, eu tava morando na casa e fui parar no apartamento. Cara, esse aqui tá indecente, esse negócio aqui, ó. Absurdo, né? Se o meu cachorro morreu, eu quero ver. O que que é a filecha? É aquele cachorro? Você tem um cachorro? Eu tenho um. Minha mãe tem um, né? Mas é uma alteza, pequenininha. O que é o cachorro pequeno? Cachorro pequeno em apartamento. Mas, pô, vai ter um cachorro que ele tem cachorro pequeno. Eu tenho um pitbull. Olha. Agora me abraçado. É, pra você brincar com ele. Brincar com ele, né? Cachorro pequeno, você já liga tudo. Pô, medo de quebrar o tadinho no meio. Eu gosto de dar... Aí o rote aí, ó. E tu tá comendo tudo, né? Não. Aí o rotezinho. Pô, é muita comida mesmo. Esse salmão aqui ainda assim, né? Vai, Dudinha. Massa. Eu tenho cavalo. Comprei dois cavalos. E um tá pra mim. Hã? Um é pra você? Escolhe o nome. Perdi meu cavalo, chat. Perdeu óculos, perdi o cavalo. Perdi o óculos, perdi o cavalo. Mas encontrou o amor. Aleluia. 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 Deu valendo. Foi mal da hora. Eu ia comer, mas tô enjoado, mano. Pô, tô cheião, velho. Eu ia comer, mas tô enjoado. Vou devolver, pode? E aí? Eu peço aqui, vocês já sabem o que ou não? Essa rosquinha. Não cabe. Só o mato mesmo. O que? Não pedi não, Pedro. O que? Crispy Cream? Não pedi não. Tá cheio lá, mano. Não pedi não, mano. Outro dia eu passei lá e comi logo uns três. Olha a rua lá de cima, como é que é. Lá em cima. Olha, Dudu, já viu a rua lá em cima? A gente foi de patinete, mas tava tudo de noite já. Dá um lixo aí, ó. Da porta que chegou ali. Essa aqui? Tu gosta dessa parada verde? Gosta? Gosta. O assabizinho é bom, com misturado no... Eu só tenho só a parte de cima, já que vocês vão comer, ó. No shoyu. Pronto. Bota aqui. Homem de todos lá, que é um visionário, mano. Uma vez que tu passaram aqui, ó. Pra dar um chá, entendeu? Passa na peça. Passa na peça? Que isso aí. Fala. Que tipo... Tem que ir, né, né? Temperando ela, entende? Fala. É uma delícia. Ó. Fica ouvir passar numa coisa do meu. Fala do olho, tá viu? Eu senti F. John. Por que? O grossoso que tava dentro da sua boca. Minha van... Chegando lá em casa... O João sabe o João fez? O pé sujo? Falei, piscina lavou os pés na piscina. Caralho, a gente viu no vídeo você indo lavar o pé na piscina, né? Safado. Lavei o pé, o pé limpo, viu não? E secou no tapete. A gente foi na hora que a gente olhou na câmera, tá bom o João. Como quem não quer nada, ele limpando um pé na piscina, o outro pé, depois foi no tapete. Ei, foi de um vlog. Você tá bem fuxicando pelas câmeras? Fuxate, que doida é. Tava gravando nós. Tava, tava você e dois lá embaixo, aí já sai corte. O que? Tô horrível, Zô. Duda, você consegue morder a orelha? Já tentou morder a orelha? Só a própria orelha. Morder o quê? Morder a sua própria orelha. Já tentou? Eu não consigo. Marquinho, você já foi naquela loja que tem ali embaixo do lado da minha casa, uma loja branca, uma porta de vidro, que vende umas balinhas de... Já, já, mas eu... Pode ir lá com a live no outro lado. A gente põe na live. Os caras não vão deixar você. Ele vai ter que fingir que você tá me mexendo, sei lá. Jogando Free Fire. Você entra... Tudo que você sempre faz, você entra na loja, você abaixa assim, você fala... DT1, capa... Puxa, time, puxa. Aí ninguém fala nada. Daí, gente. Os caras não vão falar. Aí, ó. O moleque tá jogando. Vai ter que falar em inglês. Não, eu falo em português mesmo, pra ninguém... Tem parada que eu acho zoado nem o que fala em inglês. Igual você tava falando aquele dia, nem o que força umas expressões em inglês no meio da frase, em português. Tipo o quê? Tem uma outra que a palavra em português é praticamente em inglês. Tipo headshot. Sei. Tá ligado? Ninguém fala... Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Ah, dei cinco tiros na cabeça. Não, acho que cinco headshot. Que que cê acha sobre isso? Multikill. Né? E que que cê acha? O cara tá jogando o quê? Muito COD, você? Eu jogava COD. Que chat. HS é headshot ou seus putos. Tô cansado, chat. Tô cansado, geral tá cansado. Abreviação de headshot ou caralho. A galera fala muito isso também, HS. Acho que ele é da puta. É HS. Free Fire estourou pra caralho, mas ainda tá em alta ou não? Cara, o cenário competitivo continua ali, mas... Caiu. Tem investimento também, a galera tinha. É que tava muito hype base. Tava muito uma época, né? Muito hype base. Qual o jogo que não sai do hype? League of Legends, né? Minecraft. Minecraft tem Roblox também, né? Roblox. Roblox? Acho que League of Legends é muito estourado também. Ah, é crossfire. Tudo tá vendo no chat. Ah, é crossfire. Tudo tá vendo no chat. CS é brigação de guerra. Tá vendo no chat ainda aí, ó. É Counter Strike. Counter Strike. Mudou a som de chat, dita 1. Por quê? Tá vendo no chat. É 1. É 1. É 1, literalmente 1. É 1, literalmente 1. É 1, literalmente 1. É 5. É 5. É 5. Chat pra fãs. É 1, 1, 1, 1, 1, 1. Olha só, uma maneira legal. Não sei se vocês tão conseguindo ler aqui na parede, rapaziada. Só que tá escrito, se a gente seguir eles nas redes sociais, Instagram, Facebook e aquele outro que eu sei se o Yelp, é... Ganha um Edamame de graça. Galera, uma mandada de graça? Só pelo follow? Tia, eu não tô aqui na base. Tá falando com o tio, John. É. Só aqui pra mim. Fala. Oi. Qual é o seu gênero? Foi da alma. Mostra o John. Esse bagulho, você é daora no bagulho do Yelp, velho? É. 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 Tira a mão daí, tipo... É. 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 O vampeta foi cagar. É. É. Ó, o vampeta tá ali, ó. É. É. Ué. Filma ele. Filma ele ali. É assim, ó. Come o dele e tchau. Valeu. Comeu o dele e falou. Valeu. Não precisa pagar conta não, pô. Errei e fui vampeta. Errei e fui de volta. Bora aí, rapaziada. Vem cá, mula. Vem cá, mula. Rapaz, eu fui buscar a tua carteira. Carteira grande do caralho. O que que você tem aí dentro? Cash. Ai. Coisa que a nossa não tem. Ai, caralho. Bola tudo no cartão sem limite. Sir. Debeu. Três. Vai lá, ma saiu. Vai lá, ma saiu. Vai lá, ma saiu. Agora o almoço. Vai lá, ma saiu. Vai lá, ma saiu. Ele tem que entrar. É chato pra cará-la isso. É uma merda isso aí. Tente segurar aí ele a força. não ia dar, não ia dar, não ia dar não ia dar tu não quis pagar não ia dar lá no bagulho de chinês uma vez cada cem vez que se foda eu sigo muito no instagram mesmo paga paga que eu estou seguindo lá no instagram foda-se tem que pagar essa porra ele nunca deixou gente nunca deixou eu nem tento mais eu já briguei tem que seleticar mesmo, paga mesmo estou duro uma vez eu briguei eu estou duro, pode pagar se eu soubesse eu ir no outro no rock in rio uma vez acabou o rock in rio e ele pediu 600 hamburguesas da fosse 35 hamburguesas e ele pediu é, eu estava meio marro para lado do que para cá, lá no rock in rio aí tinha uma galera na fila assim do bobs tinha um puxão só para resencar caralho, eu tento, a gente tenta rapaziada mas o ruiter não deixa, então agora ele que se like que agora vai pagar para sempre eu sigo no instagram quem está seguindo o instagram? você vê ele lá no brasil passeando caralho paga meu com o curso bora aí, bora aí, bora aí bora aí não me aguento mais não, não dá, não dá eu vou levar olha o tempo de estraga não, não, não só fui hoje hello boxers meu parceiro ali, você é louco chama ele falei Marco, você hoje não cara, o Marco está comendo ainda não, não, vamos embora você está comendo dia de desenho mesmo para não ser mal educado rapaz você não deu não já está brava mesmo, né é a fome do Brasil o arroz pô, tem sushi para caraca não, o arroz ninguém vai comer ele vai comer o arroz esse arroz com aquela carninha que o Edu Koffi descobriu aqui é sucesso olha aí o cara você deu tanto tipo aí que ele não voltou mais cara, vai ser o contrário, né vai dar tipo e ele vim pô, que legal eu sabia que ele era tipo senhor boxers please e aí a voz do John em inglês muda eu acho que muita gente que eu conheço vários vários e John muda a voz ó, minha voz em português em inglês é a mesma coisa hello how are you nice to meet you bom, vai precisar de uma eu acho é a mesma coisa eu acho que então você deixa a gente pagar alguma coisa algum dia claro, cara o John várias vezes paga porque não está na live sério, John várias vezes você consegue é só ir antes, né você percebe que vai estar acabando e vai lá antes é aí mas eu mas tem lugar que já está combinado já tipo no Nobu ele já tem combinado lá já já está pago você levanta ele tem que fazer ele tem que pagar de mim poucas ideias paga não soltaram peste aí paga tudo pra mim meu erro foi amar demais chato não te chama pra mim não dá pra não não, chato porra, quem não gosta do amigo pagando a conta agora eu entendo porque o cabrito mal, mal o marco fica de boa lá no Brasil agora eu estou entendendo já não estou entendendo quer jogar um tereakzinho por cima não, não, não vídeo de madrugadinha tem aquela comida aqui, olha ainda estou posicionando aqui bonitinho dois, né? dois o papo de amigo estou preso em comprar um remédio mandou o condor de cabeça eu tenho ali no ah, não, tem lá no lá no meu carro ah, tá já entendi o remédio não vejo na CVS não vejo na CVS eu estou fazendo o cara piscadinho fecha aí, fecha aí F1, 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 F1 tá tendo o F1 agora? tá tendo o F1 agora? F1, F1 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 quanto é que tu acha que deu? F1 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 A moral mesmo, a moral mesmo, tu vai ter que aguentar Colégio John, deixa eu ver aí, pô Na moral, pô, só conferir aqui, pode Deixa eu ver, John, de leve, pô, na amizade Deixa eu de leve ver a sua Pô, John, não que deixar não, pô, de leve, hein Tem que pegar de surpresa Tem que pegar de surpresa? Já pegou já? Hã? Já pegou de surpresa? É uma piscadinha de malandro Tô vendo certo? Cadê o John? É agora, galera, ó Ainda vai nele, ainda vai nele, vamos Ai, na moral Tá de sacada Ô, tu não tem nenhum BO, é só tu falar, pô O que tu quer tá mole A galera curtiu, porque eu peguei É, melhor esperar aqui fora, ó, velho Espera aí, mais Espera aí, gente, espera aí, não Passa aqui Ô, que roitinhão Tem que pagar esse bagulho Quer que eu peguei lá o carro? Não consigo, não consigo não? Não consigo Vai, fica aí Não, vou lá, vou lá Toma aqui Eu tenho que pagar isso aqui Cadê, Marco, o seu patinete? Cadê o seu patinete? Caralho, eu tenho que pegar o carro lá, velho Cadê o patinete? Eu não trouxe, o mineiro me deixou aqui Ué? Você veio com a mão, tá? Carona Um caminhoneiro Que demônio é uma cara, eita Que isso? Não Tu que fez, ó É, é efeito sonoro Do dedinho Tu que fez, eita Entendeu? Entendi Carona de graça Mas custou Ele deu um iPhone dele no Brasil Aí ele pegou Carona de um caminhoneiro Ele falou que tava vendo e não lembro de nada Só lembro do caminhoneiro deixando ele em casa O maluco fez a porra Luzão, você já fez dedinho pra pegar uma carona, mano? É uma situação Calma, viado O português é meu terceiro idioma Às vezes eu não sei falar o bagulho Tu fez dedinho pra pegar carona Nossa É um bagulho Uma experiência tão, sei lá Eu lá no meio da rua, assim, ó Aí do nada parou o maluco, viado Falei, viado, tô num filme, mano Que porra que tá acontecendo? Realmente, normalmente eu pulo essa parte Tá rindo aí, é? Fiquei isolado no meio da estrada Pediu uma carona pra um estranho Olha o que deu Normalmente eu pulo essa parte do frente Primeiro take Ai, nós não presta, mano Por isso que eu faço live Nós é muito bom nessa porra Não dá Não dá Aí, mano Tá demitido Contra a tua nova Vixe, o que eu tô de Nova câmera girl De ticket no RH É brincadeira, fi É brincadeira Toda hora, passo no RH Passo no RH Passo no RH Toda hora Contratei Credita? 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 Credita Vocês preferem quem? Chat na câmera Eu ou Duda? Eu, né? Deixa eu ver o que o chat falou Ah Oxi Duda Oxi Oxi Oxi, chat Oxi Deixa eu ver esse chat aí Eles preferem eu Deixa eu ver o chat Eles preferem eu Porque deles conseguem te ver, entendeu? Acertou Foi Duda Errou Foi John Mox Acertou Foi Duda Rupert Ai, ai, ai Ai, na moral Vamos sair daqui Que eu dei aquele peidinho Ah, não Tá John? Ei, ei, ei Foi John Mox Tô mesmo? Tá fácil não? Pelo menos eu peito cheiroso, viu? Você nem reclamou Nem o barco Peito cheiroso, meu Deus O que que aconteceu? Mostra o xizão que não é Tava consumindo ali O negócio já bateu no organismo Aí já viu minha chat Vai no Topgolf? Tá bom, sério? Tô Então tamo Olha Vamos? Topgolfo hoje Topgolfo hoje, barco Eu assisti de vídeo Ó, o pé Tem que ir tipo A bola tá aqui, tá ligado? Tem que botar o pé Um pouquinho mais na linha Assim Entendeu? Aí O Marco O Marco acertou a televisão Na frente dele Tem noção? Minha bola quase pegou na minha cara Eu bati Minha bola passou assim A bola começou a pingar Ele já deu tudo Como? Como? Não sei como Nossa Tive que estudar Ó Hoje eu só quero ir no terceiro andar Beijo Esquece Pô, tem que baixar o aplicativo Baixa aí, pô Que aplicativo? Não consigo Do Topgolfo Pra poder Baixa aí, Duda Faz a boa pra nós Faz a boa, Duda Sério? Baixa e faz a reserva pra nós Por favor Tá bom Não funciona Fala Não está disponível na sua loja Ah tá Eu já tentei baixar esse aplicativo E não deu Por quê? Porque a gente foi lá uma vez E eu tentei baixar o aplicativo Que a mulher falou Que tinha que reservar um negócio E não rolou Não tinha nem no meu Nem no da Gabi Nem no nada Tem que cuidar pro Apple Store Da Corinda Eu não sei como é que vai caber Cadê o cabelo aí atrás? Bora, Cláudio Bora Bora Vamos lá Mapaia Não, o bom o... O bom o... O bom o... O bom o... O que é isso, viado? Cozão, tem três agora! Bora! Acho que se for no polo... Caralho, minha perna... Estou tortinho, não vejo que não! Não, se você botar tudo aí, ele está ruim! Vai tomar no bolinho! Bota o... Bota o... Bota aí, senão apita! Vai ver! Onde é que pode vir aqui? Tu que entende? Vai! Vai reto! E não tem cinta aqui não! Caralho! Aqui? Pode fazer o turn aqui já! Aqui? Faz, faz, faz! Tem ninguém vindo! Vai, vai, vai! Vai, fio! Bora! Tem que parar! Tem risco, John! Desliga o Mago aqui, ó! Está mexendo, cara! Limpando! Está limpando! Obrigado.